O Agosto Dourado terminou com ações voltadas à saúde na Praça Presidente Vargas, como vacinação, avaliação e orientação ao bem-estar, exposição fotográfica do concurso da campanha Agosto Dourado e premiação. Também teve orientações sobre amamentação. As três primeiras, elas receberão um ensaio fotográfico, que foi disponibilizado por patrocinadores do nosso município. Também ganharão salão de beleza, cabelo, maquiagem e outros brindes que a gente ganhou de patrocínio. A Karina Fátima participou do concurso e das ações no sábado, com a filha Lavine aparecida de sete meses. Conosco falou sobre um momento especial, que é amamentar. É um momento muito importante de conexão mãe e filha. Não porque quem não consiga amamentar no peito seja menos mãe, mas eu acho muito importante esse vínculo, o olhar olho no olho. Eu acho muito legal esse momento. O Banco de Leite Humano de Pato Branco continua com o estoque baixo e precisa de doadoras. A gente está com o estoque muito baixo no banco. Nós estamos apenas com 21 litros de leite. E essa quantidade, ela não é suficiente para suprir as necessidades de crianças que estão hoje no hospital. Nós estamos com a CTI lotada, estamos tendo leitos extras, né? E essa quantidade, se o consumo continuar como está, ele vai durar em torno de um mês. Quem pretende ser voluntária doando leite pode fazer contato com o banco no 3220-3509. Esse contato também é o WhatsApp. A mãe que estiver com a saúde em dia, estiver amamentando o seu filho e tiver esse leite excedente, nos procure para que a gente possa fornecer as orientações, fazer o cadastro e utilizar o leite dessa mãe que às vezes acaba tirando para não engurgitar a mama e jogando fora, porque não sabe da importância ou talvez da existência do banco de leite. A chefe da divisão de atenção à saúde, Adriana Fávero, adianta as próximas ações. No mês que vem a gente terá capacitação com os nossos profissionais, né? Que precisa estar sempre atualizado porque as orientações, as indicações, elas mudam. Então a gente segue, mas todo ano a gente vai estar realizando essa campanha.